Salve moça da beleza, sejam todos muito bem vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, bem faceiro. Tiradá, Sagarana, Guimarães Rosa, estamos na terceira parte, bem faceiro, beleza? Olha lá, então, Tiradá. Nós vimos, então, que a junção de Sagarana é uma palavra nova, vimos que são nove contos barra novelas, já trabalhamos aí o Burrinho Pedrez, a volta do filho pródigo, que na verdade é o marido pródigo, do Marino Saratiel. Vimos algumas das características das obras, dos contos no geral, e agora entramos no conto terceiro, Sarapalha, vamos lá, então, conto número 3, FOP, vamos lá. Sarapalha, Jader, bem-vindo a Ghost Town, Arizona, não, cara, bem-vindo ao povoado de Pará Vilela, Minas Gerais, cara. Vamos conhecer, então, esse povoado que virou uma cidade fantasma, cara. O que aconteceu? Nossa, mas o que afligiu essa cidade? Os criminosos? O que afligiu essa cidade? A fome? A sede? Lá no... O que afligiu essa cidade que fez com que ela se tornasse vazia? Cara, a fome, professor, certeza? Não, cara, uma peste chamada Malária, velho, Malária. A Malária assombrou a cidade, cara, olha que desgraça, ó. Tapera de Arraial, ali na beira do Rio Pará, deixaram largado um povoado inteiro, casa, sobradinho, capelas, três lendinhas, o chalé, o cemitério, a rua, sozinha, tudo mais virou mato, cara. Ao redor, onde tinha bons passos, boa gente, terra boa pro arroz, hoje virou mato, aham. Não, mas talvez aqui ela nem chegue, aham, chegou. Não, mas ano que vem ela nem volte. Não foi embora. Cara, ela ficou e devastou a cidade, cara. Descriiu tudo que tinha. Ficaram praticamente dois homens, cara, e uma senhorinha bem idosa, velho. Quem é, quem são esses dois homens? Olha só. Primo Ribeiro, né, o vermelho que tá ali, beleza, mas gordinho e tal. O primo Argemiro, beleza. Deixa eu arrumar aqui, peraí, peraí. Aí. Primo Ribeiro, né, vermelhinho. Primo Argemiro, primo preto ali, ó, barba preta. E o amarelão, amarelão, Giló, Giló, foi o que ficou ali, beleza? Será que chove, primo? Capaz. Em Daor, será? Manhã. Chuva brava ou de panca? Às vezes? De banda de riba? Ah, então ele é trás. Gente, então, temos aqui dois homens adoentados, cara. Os dois pegaram malária. Os dois estão deitados, cada um numa cama de solteiro ali, se olhando, né? Tipo, os dois, ah, primo, tomar. Ai, primo, tô ruim. E um primo ajudava o outro. Na verdade, o primo Argemiro, que tava menos doente, né, ajudava o primo Ribeiro. O primo Ribeiro é o vermelho, beleza? E eles começaram a ver um corvo, né? Você disse pipoca na manteiga? Eles viram um aço preto, um passo preto, né? Começou a rodear eles ali e tal, cara, resumindo, velho. Vão pra fita mesmo, tá ligado? E lá vamos nós. Tinha a Maria Preta, que era, acho que, uma escrava ali, que cuidava deles, passava o café, servia e tal. E, cara, mantinha os dois vivos nessa situação horrível, né, moçada? Então, resolvi achar melhor abaixar a cabeça. E daí, pensei na marvada. Será que volta, primo? Não volta. Tô falando da maleta? Não, primo. Tô falando da bandida. Entra, gente, é, cara. Se ela se avortasse, até a febre sumia. Oh, sofrei. Gente, o primo Ribeiro... Tá ali já o chifre, né, moçada? Ele foi chifrado, tá ligado? A prima Luísa, né, que era sua esposa, chifrou o nosso coitado do Ribeiro. Triste, cara, triste. Eu também sofro, primo Argemiro. Ah, é, primo Ribeiro. Você tem bom coração. Você vai saber daqui a pouco. Então, só três anos de casado. Lembra, primo Argemiro? Você veio morar aqui com nós, dois meses depois, pra plantar arroz. Eu não tenho raiva dela, não tenho, não. Ainda ficava mais triste. Se ela avortasse, acabava a minha tristeza. Sossega, primo Ribeiro. Levanta os braços. O senhor tá botando sangue pro nariz, mano. Ah, ele fica a cabeça assim, baixada. Já passa, já passa. Então, temos dois moribundos ali, né? O primo Ribeiro sofrendo pela falta da Luísa. E o primo Argemiro consolando ali o primo Ribeiro, beleza? Ah, primo Ribeiro. Por que o senhor não me deixou ir atrás deles quando eles fugiram? Eu matava o homem e trazia a prima pro senhor. Não, primo Ribeiro. Não adianta. Não adiantava. O povo tudo tava sabendo que ela tinha me chifrado. Se você matasse ele e trouxesse ela pra mim, eu tinha que matar ela também. E não tinha coragem pra fazer isso. Aquele boiadeiro safado. Ficou aqui três dias na fazenda. Com a desculpa de procurar um gado que você perdeu e foi embora. Que a prima Luísa nunca mais voltou. Acontece que o primo Argemiro tinha um segredo, cara. Olha a desgraça. Olha a desgraça. O primo Argemiro também tava gostando da Luísa. O primo Argemiro também veio morar ali, não pra plantar arroz. Ele veio por causa da Luísa, cara. Um dia ficou olhando pra Luísa. Deu um beijo na Luísa. No rosto da Luísa. A Luísa bateu na cadeira e deu um xingo. Credo, primo. Você parece que nunca viu a gente. Você precisa mais encampar a noiva e caçar a gente e se casar. Disse ela rindo. Não adiantou. Eu tava apaixonado por ela, cara. E o primo Ribeiro nunca via nada errado. Quando nós dois tava juntinho e tal, beleza. Mas não aconteceu nada, cara. E ela sempre me cortou, beleza. Aí o Argemiro foi lá, levou um remedinho pro Ribeiro, né? Olha o que o Ribeiro falou. Ah, primo Argemiro. Nem sei o que seria de mim se não fosse o seu ajutório. Nem um irmão, nem um filho não podia ser tão bom. Não podia ser tão caridoso pra mim. Bobagem, primo. Aproveita e toma o remédio também tudo junto uma vez pra parar de doer. Não. Não quero. Já falei. Quero mais ajudar esse corpo a se acabar. Ah, eu quero é morrer. Então, cara. A morte tava às portas aí, batendo as portas pra levar os dois. Em especial o primo Ribeiro, que já foi se entregado, né, cara. Por saudade de Luísa e pelo sofrimento. Acontece que o primo Argemiro teve a brilhante ideia de fazer uma confissão pro morto. Olha a desgraça. Primo Ribeiro. Eu nunca tinha coragem pra lhe contar uma coisa. Mas vou te contar. O senhor me perdoa? Chega aqui mais perto. Fala mais alto que eu não tô ouvindo. Vem aqui, vem aqui. Pelo pedaço de pauta. Vem aqui, vem aqui. Olha. Não foi culpa minha. Foi castigo. O senhor me perdoa? Mas o que é isso, primo? Perdoar o quê? Fale. É que eu também gostei da tua mulher, primo. Mas respeitei o senhor, sua casa. Nós somos parentes. Espera, primo. Não foi culpa minha. Foi má sorte, primo. Seu jaguara! Não, não. Não teve nada, primo. Eu juro. Por essa luz. Juro pela alma da minha mãe. Cara, na hora o primo Ribeiro levantou da cama, cara. E queria rolar o fight. Me largue, me largue. Fale como homem. Cara, que fight, cara. Já falei, primo. Me perdoa. Não aconteceu nada de errado. Só que eu gostei dela. Só isso. Ah, você veio morar aqui com a gente por causa dela. Foi? Foi, primo. Ah, não, velho. Olha que retardado, cara. Mas nunca, nunca você se suma daqui, rapaz. Desapareça. Junta as coisas e vai. Mas, primo, você vai ficar sozinho, doente. Não. Se manda. Primo Argemira, então. Reúna suas forças. Transponha o corral por entre os pés de milho. E os pás preto, né? Ao verem espantalho caminhando, saíram voando. O cachorro tá desatinado. Para, vai, volta, olha, desolha. Não sabe a quem seguir, né? Ele ficou tanto tempo com os dois, que ele não sabe quem que é o dono verdadeiro. Então ele vai atrás do Argemira. E o Argemira fala assim. Amarelão! Vai lá pegar o primo Ribeiro e fica com ele, mano. Amarelão, faz isso, alemão. Ah, minha nossa! E Primo Argemira se encostou numa árvore, olhou aquele sertão magnífico, misterioso de Guimarães Rosa e disse. Que lugar bonito! Que lugar bonito pra gente deitar no chão e se acabar. E o mar, todo enfeitado, tremendo também com um cesão, com uma doença. E assim termina o conto Sarapalha. Beleza, moça navale?